Salve, rapaziada. Eu sou o Estão e você está no Casimiro. Foi de contas que... Era assim, eu e ele. Uma foto dele aí me abraçando. Tá ligado? Lá no MTV Miau. Ahn? Ahn? O que que tem? Um abraço? O cara me abraçando? Ele parece que... Ele tava fazendo um cosplay de Majin Buu, tá ligado? Que vai me engolir. Juro por Deus. Eu subi. Vai assim, ó. Bum. Tá ligado? Eu vou postar essa foto no Twitter. Vou postar. Aguarde o processo, amigão. Beleza? Se você utilizar a minha imagem... Tá ligado? É simples assim, pô. Né? Se você utilizar a minha imagem... Vai ser processado, pô. Eu vou mandar penhorar o teu troféu. Beleza? É só isso, irmão. Fica tranquilo, pô.